E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou explicar pra vocês aqui como é que funciona o struct e o union na linguagem C. Pra exemplificar aqui como é que funciona essas duas definições pra dados, eu vou criar um exemplo bem prático. Pra isso eu vou criar primeiro a nossa union aqui. Dentro dessa... Bem, primeiro a diferença de struct e union. A struct é um tipo de dado que o usuário pode criar. Dentro dele você pode conter vários tipos de dados diferentes. Você pode ter um inteiro, um carácter, você pode ter um valor, um número real, um ponto flutuante. E você trata essa entidade como um único elemento. Você cria o seu tipo, o seu próprio tipo. Por exemplo, você está desenvolvendo um projeto e você quer criar o tipo pessoa, por exemplo. Você define assim. Define o valor inteiro para a idade. E um vetor de caracteres para nome, por exemplo. Então você criou o seu tipo de idade. Você pode distanciar uma variável do tipo pessoa dessa maneira, por exemplo. E o union, como o próprio nome já sugere, é um tipo de dado que você compartilha a mesma posição de memória. Então aqui dentro você pode ter um valor inteiro e um valor float. Ora você está utilizando esse union, você está dizendo ao compilador que você quer declarar essas duas variáveis. Sendo que você ora utiliza uma e ora utiliza outra, mas elas estão localizadas na mesma posição de memória. É diferente de você declarar um valor inteiro A e um valor inteiro, um valor float B. Aqui você declara, reserva uma posição de memória para essa variável e outra posição diferente para essa variável. No union, essas duas variáveis compartilham o mesmo endereço de memória. E o union é interessante que você pode fazer umas aplicações bem legais, como eu vou mostrar para vocês nessa videoaula aqui. Então, por exemplo, supondo que eu tenho um valor, que eu tenho um tipo de dado aqui. Por exemplo, um inteiro, ou um char, que só tem um byte. E aí eu quero acessar os bits desse byte separadamente. A gente pode fazer de uma maneira bem interativa, bem prática, utilizando o union. Para isso, eu vou declarar aqui um unsigned char. Dá um nome aqui, valor. E vou criar um struct aqui dentro. Para que a gente possa acessar os bits dessa variável. Para isso, considerando aqui o char, um byte, 8 bits. Então, a gente vai declarar aqui um struct. E vamos criar mais... 8 campos dentro dessa struct. Para representar os nossos bits. Como eles compartilham a mesma posição de memória, então, acaba se tornando uma aplicação bem prática. Já que você pode acessar tanto o valor aqui, como um valor como um todo. Ou então, você pode acessar ele bit a bit. Já que eles estão compartilhando a mesma posição de memória. E eu vou mostrar como é que a gente faz isso aqui agora. Para não ficar... Para não ficar digitando esse nome grande aqui o tempo todo. Eu vou dar um typedef. Eu vou chamar de byte. Ok? Então... Aqui... Tem essa variável byte. E aqui nós vamos ter... 7 bits. Certo? Aqui vem uma dica muito boa do struct. Você pode utilizar... Essa sintaxe para indicar ao compilador que você quer reservar apenas 1 bit para representar essa variável. Muito interessante. Então, vamos criar aqui os nossos bits. Mesmo... A gente utilizando o tipo byte que a gente acabou de definir aqui. O compilador reserva apenas 1 bit para representar essa variável. Então... Criamos... O que é que isso aqui significa? Significa que você tem uma posição de memória que você... Dentro dela você está... Você pode ter duas representações diferentes. Duas referências para a mesma posição de memória. Você pode acessar o valor integral. Ou então aqui através dessa struct. Você pode acessar os bits. Desse valor aqui. Certo? Vou definir um nome aqui para essa struct. Na verdade eu vou declarar um valor aqui. Já vou declarar a variável aqui dentro. Vou chamar de bits. E... MyUnion. Eu vou... Criar um typedef. Depois vai ajudar para... Criar umas funções. Uma função que eu vou mostrar depois. Vai ficar bem... Bem mais prático. MyUnion. Pronto. Definimos aqui... A nossa Union. Agora eu vou mostrar como é que... Como é que isso aqui funciona. Parece um pouco... Meio estranho, mas... Funciona da seguinte maneira. Criar aqui na main. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos criar uma variável aqui. MyUnion. Number. Então vamos atribuir aqui a esse number. O valor 5. Isso aqui... Significa... 1, 0, 1 em binário. E aí... Vamos... Dar um print nesse valor. E depois... A gente vai dar... A gente vai testar se o... O primeiro bit está setado. Então a gente faz aqui. If... Number. Ponto bits. Ponto. B0. Igual a 1. Vamos ver se compila. Pronto. Aqui a gente tem a... Primeiro resultado. Você vê que... O valor é 5. E o bit está setado. Agora para a gente ter certeza que... O valor que... Que está aqui... Que está sendo acessado por essas variáveis bits aqui... Está correto. Eu vou verificar se o segundo bit é 0. O segundo bit é 0. O bit não... Está acessado. Então... O bit não está acessado. Agora a gente vai... Vamos criar aqui uma função para... Para imprimir o valor binário. A representação binária dessa variável. Para isso vamos utilizar aqui... MyUnion. X. E vamos dar o print. Como a gente quer... Imprimir... A representação binária aqui... A gente vai imprimir de trás para frente. Do mais significativo para o menos significativo. Para a gente ter... A visualização correta desse número binário. Então pessoal. Depois de ter criado aqui a função... Já pronta para vocês aí. A gente... Só que coloquei um exemplo básico aqui. Declarei... Atribui o valor 255. Coloquei a representação em hexadecimal aqui. Atribui na variável valor. Que é um byte. Aqui. E aí a gente vai chamar essa função print binário. Para a gente verificar... A representação binária desse valor aqui. Que a gente acabou de atribuir. Só que acessando... Os bits através da struct. Aqui a representação binária desse valor... Do valor 255. Significa todos os bits setados. Estamos trabalhando com bytes. Portanto 8 bits. E aí depois... E aqui... O exemplo anterior com o valor 5. Então vamos compilar aqui para ver o que acontece. Compilou. Vamos executar aqui. Opa. Então. Aqui o valor 5. A representação binária dele aqui. O 101. E o valor 255 aqui com todos os bits setados. Então. Valeu. É isso. Espero que vocês tenham entendido aí a... A utilização. Ah sim. Aqui eu reposicionei a declaração dessa função. Porque ela precisa da declaração da union. Coloquei aqui a declaração aqui em cima. E é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. E compreendido direitinho a... A utilização e a diferença dessas duas declarações aqui da linguagem C. Union. E o strut. É isso. Falou. Obrigado.